Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês cuidem e convidem vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é Norcal Chantil Mais, sabor leite em pó e aqui com o bico 1A de Abricouflex, bora lá passar aqui chantilly, eu preciso de um pouquinho mais de chantilly no nosso bolo, nosso bolo terá a espátula aqui na lateral, então eu começo aqui, vou fazer três na cor branquinha e depois eu vou fazer um azul um pouquinho mais escuro. Dando continuidade aqui, bico 1A e aqui tem um pouquinho mais, agora tem corante, né? E vou pôr na próxima, vou pôr um pouquinho mais, então bora lá, aqui com o corante azul royal, fazer duas voltinhas aqui também, duas, três, né? E o restante a gente escurece um pouquinho mais. Com a mesma manga de confeitar, agora com um pouquinho mais do tonzinho de azul que vocês observam aí, a gente finaliza aqui a parte de cima. Então vou na parte de cima todinha. E agora que terminei de passar aí o azul royal aqui em cima, vou ajeitar a parte de cima aqui do bolo. Então, quando a gente vai fazer trabalho com a espátula, o chantilly também não pode estar tão firme, senão a gente não consegue fazer o trabalho aqui que a gente deseja com a espátula. Tem que estar cremosinho o chantilly. Feito isso aqui, eu venho aqui com a espátula alisadora da arte em bolo, então bora lá aqui. E agora que se tiver um espátula, a gente vai ir completando também, ó. Mas deu tudo certo e é só tirar agora o excesso do chantilly aqui na parte de cima. E vamos fazer caldinha. Sim, vamos fazer caldinha de chantilly. Azul aqui para o nosso bolo. Tirei todo o excesso aí. E agora vamos preparar a nossa caldinha. Aqui tem o chantilly dessa última parte. Leite condensado. E eu vou mexer aqui até que ela fique fluida. Então, um pouquinho só de chantilly, você já consegue aí fazer a sua caldinha. Quer colocar um pouquinho mais de corante, você pode também. Então, tem que deixar ela bem, ó, como é que ela já mudou aqui o jeitinho dela da nossa calda. Aí alguém pode falar, Dani, transfere cor? Sim, transfere também. Porém, aqui o meu já é em azul. Então, vai ser bem pouquinho a transferência de cor de um para o outro. Olha aqui, já bem fluida a nossa caldinha. Então, agora já posso pôr ali no bolo. E com a nossa caldinha aqui na bisnaguinha, eu gosto bastante dessas bisnaguinha aqui de ketchup. Maionese, né? Ó, bora lá aqui. E assim... A gente vai aqui, ó. Eu tava me certificando que a tampa tava bem fechadinha. Vocês já viram, né? A gente vai fazendo pressão aqui, ó. Nada impede aí de bater no bolo, né? Ó. E assim eu vou no bolo todo. Aqui eu lavei minha bisnaguinha. Olha a nossa caldinha. Como que vai ficando aqui, ó. 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 O que é fazer de ganache, quer fazer com suco, também dá super certo. O ganache branco só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em relação ao creme de leite, tá? Que às vezes o creme de leite, o que que acontece? Ele fica muito transparente depois, então tem que ser menos creme de leite no chocolate branco. E vamos decorando com o Topper hoje. É o dia do Lourenço. E olha o Topper escolhido. Deixa eu já ajeitando esse aqui. Escolhido pela minha mãe. Olha que lindo. Esse aqui vou pôr aqui. Vai um sobrepor o outro aqui. Porque tem mais um chegando aqui também, ó. E o Lourenço. Gabriel. E o Príncipe está chegando a nove meses de pura benção do Senhor. E o Topper é lá da nossa lojinha, Daniela, personalizado. E mostra aí como ficou o bolo pra vocês. E pra vocês de pertinho. Olha a nossa caldinha que linda. Caldinha feita com chantilly. Norcal chantilly mais. E esse é o sabor leite em pó. E a cor é azul royal. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo. A todos os inscritos. Parabéns, Lourenço Gabriel. Já nove meses de pura benção do Senhor. Que Deus abençoe muito você, Príncipe. E abençoe papai. E abençoe mamãe. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E abençoe papai. Vamos lá.